Alerta de golpe novo na praça. Criminosos descobriram uma nova forma de ludibriar as pessoas. Agora os bandidos se passam por integrantes da justiça eleitoral. Os golpistas estão enviando mensagens aleatórias sobre a necessidade de atualização do título de eleitor. Ao clicar no link, as vítimas têm os dados pessoais roubados. Portanto, se você receber alguma mensagem deste tipo, não clique. É golpe. A justiça eleitoral esclarece que não manda este tipo de mensagem. A justiça eleitoral não envia este tipo de comunicação sobre cancelamento do título, nem por e-mail, nem por WhatsApp. Então, se a pessoa recebe este tipo de e-mail, deve apagar, porque provavelmente trata-se de um golpe. As mensagens são enviadas por e-mail, WhatsApp e SMS. Os criminosos alegam que se não fizerem a atualização, as vítimas podem ter o título de eleitor cancelado. O link enviado é uma ferramenta que captura informações como CPF e dados bancários da vítima. O TRE informa que mesmo os usuários da versão digital não precisam fazer a atualização do documento. O e-título substitui o documento de papel, mas para isso ele deve constar a foto e a digital do eleitor. Então, a gente recomenda que até sábado as pessoas baixem o e-título, informem os dados, façam o seu cadastro. Ele vai poder usar até como documento, caso a pessoa tenha biometria. E daí vai verificar o funcionamento, se der algum problema, tenta atualizar, para quem já tinha instalado, tenta atualizar esse aplicativo, que daí deve funcionar para usar nas eleições, vai ajudar a encontrar a sessão. E também, se tiver foto e biometria, vai servir como documento de identidade. Identidade.